Jovem na prancha, o Jânio com alemão vai te pegar! Ô paiaço, o que que tu tá trepando nas pranchas aí? Agora tu, a música do tubarão, pelo jeito, virou um alemão agora. Agora não é mais o tubarão, é o alemão. A outra parte tem que deixar pros inscritos cantar aí, caralho. Ó, Piazada, sobrou pra vocês de casa. Vamos falar agora com o tio Stanley, desse jeito não tem jeito, Piazada. Tamo de volta aqui com a Fazenda Dosguri, hoje trazendo pra vocês o episódio 46, fotos do céu. Depois de tanto tempo, chegou o dia do tão esperado arroz, meu amigo. Faz tempo que eu tô esperando o arroz, cara. Desculpa, cara, desculpa, mano. Eu tenho que começar com essa piada. Tu falou agora, desculpa só eu fudir do assunto. Você falou agora do Stanley, né? Stanley. É. Agora lembrei aquela música lá, não sei se é Bruno e Barreto, que caralho que é lá. Conto o da Stanley na mão. Agora eu fico pensando. Mas o Fausto mereceu um schlepe na orelha, Piazada. Mas o Fausto mereceu um schlepe na orelha, Piazada. Mas o Fausto mereceu um schlepe na mão. Não, Zé. Agora, tipo, falando um negócio bem sério, homem. Eu não sei o porquê que a minha prancha ontem tava toda hora capotando, Piazada. Tu lembra? Eu ia dar uma acelerada. Será que era por causa do peso da distribuição da coletadeira, Zé? Na verdade não era, eu já descobri o que que era. O que era? E também descobri porquê que eu estava... Até já vou pegar minha máquina aqui, Zé. Já vou subir nela aqui, parecendo a laparossa. Aham. Eu acabei descobrindo também, Zé, o porquê que a gente tava com aqueles problemas. Não sei se você lembra. Que a gente comprava os equipamentos, a gente até comprou aí o Fordão na época. E dava aquele problema, a gente entrava e não conseguia entrar mais na máquina. Que já tinha, né? Às vezes travava o jogo, às vezes no eu comprava os equipamentos, travava pra mim. Sabe o que que era? O que que era? Infelizmente, é essa coisinha vermelha que você tá vendo ali, ó. Ah, o problema com a Scania. Não é a mesma Scania que nem tinha lá na série dos piados que tava dando nhaca pra nós? Aham. Ela foi convertida sem autorização aí, né? Até o criador dela aí já me repassou, né? Avisou. E ele até pediu pra contatar e falar pra galera. Se vocês tão usando essa versão aqui, ó. Essa aqui não é a versão oficial, tá? Aqui tem o Tobias, né? Aqui tem o Tobias. É. É uma pena que... Ui, apertei o botão errado. Mas é uma pena que as versões que é oficial não tem o Tobias lá dentro, ó. Mas eu acho que isso fica delicado, na moral. É porque eles tão seguindo aí as... As regras, né? As regras da Jax. As regras da Jax. É, e elas não permitem, né? Então isso aqui foi convertido por fora, sem autorização aí, né? Quem não sabe, o criador era o Eric Isaac, né? Apesar lá da Grão Mods. Então ele comentou... Eu entendi a Grão Mods, palhaço. Palhaço. Aí, o que ele comentou, Zé? Ele falou... Ele até disse... Explicou os bugs que estavam acontecendo. Que era... O motivo era por causa disso aqui. Porque ela não tá bem convertida. E aí, cara... É... Ele... Eu fui questionar ele. A questão dos mods, Mod Hub. Ele me deu nos dedos. Cara, que tá doendo até agora, velho. Capaz, homem. Até agora eu tô meio, tipo... Ai, que... O que que acontece? Eu falei pra ele assim, ó. Bah, cara. Vocês estão perdendo a graça dos mods, cara. Vocês estão interessados em ganhar dinheiro e tal. Pronto. Eu não falei bem assim nesse sentido pra ele, né? É... Mas eu acho que ele quis entender. Ele deu nisso, né? Não adianta. É regra. É. Ele entendeu nisso, né? Aí eu falei... Pô, vocês estão... Uma vez vocês podiam fazer assim, ó. Ah, ele entendeu errado. É... Não, não. Não, também não. Você que tá entendendo errado, cara. Ah, eu? Deixa eu terminar de explicar. Aí o que que acontece? Eu comentei com ele, né? É... Sobre isso aí. Daí eu falei... Cara, vocês podiam fazer aí, né? Uma versão pra cada e tal. E postar. Ele falou... Cara, é... Eu não tenho tempo e eu preciso pagar as minhas contas. Então eu recebo um troquinho, né? E, claro... Eu tô fazendo o seguinte... Tô lançando a versão pra console e a versão pra PC. E tem os nomes. Porque ali pra console e pra mod hub não pode ter os nomes de marca, logotipo de marca. Já pro PC pra nós jogar... Ah, pra PC é possível. E aí eu já libero. Porque ali não tem essa bagaça pra eles... Pra eles, tipo... Pegar lá na mod hub, né? E verificar. Aí o que que acontece? Daí eu comentei, bah, cara. Assim, assim, assado. Converter mod e tal, né? Da... Vocês podiam lançar de volta com adesivo e coisa e tal, né? Ela falou... Daí ela falou... Comentou aqui, ó. Adiante não permite e tal. Cara, mas por que que vocês estão focando, né? Na... Na... Na mod hub? Vocês podiam parar e tal? Ela falou... Cara... Hoje vocês estão tendo mods de muita qualidade. Qualidade muito superior do que na época que vocês tinham. Cheio de... De edição e coisarada. Né? Então é mods que estão 100% bons. Não tem bug, não tem nada. Cara, aí... A hora que ele... Que ele falou isso, tipo... Aí... Entendinho, cara. Ah, agora entendi. Não, tipo... Se for parar pra pensar, isso é real? Porque... Lá pra entrar na mod hub não pode ter nenhum erro. E se tiver os caras, já vai ter que bloqueia. Na verdade, não é que bloqueia, Zé. Eles... Eles mandam devolto. Tipo, eles não aprovam pra ser... Pra corrigir. Eles vão falar... É... O erro tá em tal lugar. Problema em tal. Tem que, né? Eles vão falar o que tem que fazer. Eles vão falar... O erro tá em tal coisa. Mas acontece isso e isso e aquilo. Eles vão ter... Aí eles não vão mandar o aviso, né? Você vai lá, corrige esse problema. Manda devolta pra eles. Eles vão fazer análise devolta. Aí, entendeu? Só que... Não sei agora. Mas na época que... Nas grau ali do Farmer 19, cara, tinha muito, muito mod pra verificação, cara. Porque tava bombando, sabe? Não sei se agora deu uma normalizada. Mas... Mas... Bem complicado naquela época. É... Por causa que eu não sei se é uma ou duas pessoas só que verificam dentro da Giants, porque eu tava vendo uns vídeos caros esse dia. É bem pouquinha gente. Pra todos os mods. Então... Então... E daí você imagina um mod pra você verificar. Você tem que testar, retestar, ver tudo, né? Testar... Isso que os caras são pagos pra verificar com mod, cara. Então... Então o Fosso ganhou um schlepe na orelha. Falar a verdade, né? Tipo... É o jeito que ele falou, né? Mas a gente já conseguiu entender, né? Assim... Ah... Puto caro. Até se ele... Até se... Paiassa. Até se ele tiver... Pode ir pra frente. Até se ele tiver vendo esse vídeo aí, né? Espero que não tenha errado também, né? Só comentei aí. Né? E... E é isso aí. Não, tipo assim... Eu tô acostumado com o Farming lá desde os primórdios do Farming, tá ligado? Então, tipo... Eu tô acostumado com essas edições e tal. Mas era massa, cara. Eu curti até eu fazer uma inquieta. E pensado de cara... Vocês preferem com esses detalhezinhos ou sem? Lembrando, visando tudo isso que o Fosso falou, né? Mas quem acha com edição... Com o... Vamos dar um exemplo. O Tobias. Que é o nosso amiguinho ali, né? Coloca o número 1. E quem prefere o originalzão aí sem nada, bota o 2. Eu... O meu voto vai ser 1 porque eu tô acostumado. Mas não tem o que fazer. Você rega, rega, né? Zé? É. Na verdade, assim, né? Eu até pedi pra ele, né? Por que que eles não postavam e tal, né? Cara, eu na minha opinião, assim... Pra ser bem sincero pra você, Pia... Querem postar na modhub? Querem ganhar o seu dinheirinho? Porque o negócio é... A modhub ela é monetizada, no caso. É, você recebe pila, né? É por... Eu acho que é por download. Quanto mais download, mais... Né? É. Aí o que que acontece? Querem ganhar os pilinhas? Tipo, na minha opinião, sincera opinião, tá? Como criador de conteúdo, não como criador de mods. Então, pra vocês... Criador de conteúdo? É, como todo mundo. É... Eu não vou me fazer vídeo, então. Paiassa. E o que que acontece, Zé? É... No meu ponto de vista, né? Eu que uso os mods dos caras que eles criam os mods, né? É... O que que acontece? É... Eu, na minha opinião... Apesar daí querem criar os mods... Beleza, pode criar. Pode mandar aí pra modhub e tudo. Essa cara... Poxa, mano. Eu acho, na minha sincera opinião, que podiam, né? É... Fazer uma versão aí mais topa pra PC. Tipo, pô, lança pra console, pro modhub, vai ter o download lá e tal. Mas lança uma versãozinha fora do modhub, né? Tipo assim... Com adesivos, com opcionais, com negócio mais legal, né? A minha opinião sincera sobre modhub. Foi um bagulho que inovou. Massa. Console tem mod. Todas as plataformas tem mod. Só que, ao mesmo tempo que inovou, meu ponto de vista, perdeu um pouco a essência dos mods BR. Não é mais aquela coisa que fala, nossa, eu tô com aquela vontade de jogar com aquele mod, tá ligado? Tipo, olha que qualificado. Tipo, perdeu um pouco a essência, no meu ponto de vista. Mostra como é besteira, mas é o meu ponto de vista. Pois é. A época aí, né? Que a gente jogava aí, Farm 15, não sei se você lembra. Aqueles mercidão, cara. Aqueles mercidão 15, 13, 15, 18. Nossa, cara. Lembra? Ah, o Farm 13, não sei se já saiu. Eu acho que já deve ter saído já. É... O próprio Farm 13, pessoal. Cara, se vocês pegarem aí o vídeo do Farm 13, cara, aquela Scania 124G lá, que era do XC13 Game, o do Moro. Cara, meu Deus do céu. É, cara, Zé. Esse vidro, né? Abria a porta, abaixava, erguia o vidro. Capul. Então, abre o capul, fecha o capul, né? Abre, fecha, ergue o vidro, né? Abre as portas, Zé. Ergue o eixo. Aí você passa no buraco, o eixo fica rodando. Cara, pra época isso era, pra época isso era muito inovador, cara. Na moral. É, cara que era. Aí o que que acontece? É, o que que acontece? Hoje já é complicado fazer isso, Zé. Já é mais difícil, sabe? De conseguir ter isso aí. Aí, assim, é, já, é, pra época, né? Eu acho que os caras estavam, é, pô, no mod, cara. Eu acho que os caras entravam pra jogar com vontade, né? Tá bom, não imagina isso, não, mano. Tá descarigando? Olha o bug, ele, ó. Bugzão. Eita, ó. Mãe, coitadinha. Deixa eu, quer que eu vá um pouco pra trás, ou não? Pera aí que eu vou tentar... Olha ali, ó. Pera. Olha. É porque, eu acho que é porque ela tá pendida, parece que o cano tá mais puro. Olha, pesado, o arroz cadela, finalmente, hashtag arroz, ó, né? Tá tão, tão esperado arroz que todo mundo já achou que tava podre, né? Eu lembro que vocês falaram, ah, Quiz, o arroz e vocês já deve tá podre, vocês não vão colher esse arroz. Cadê o nosso arroz, pesado? Tá bonitinho, ó. Vai sair inteiro, tá amarelinha. Tá bom, pô. Tá bonitinho. Tá bem gostadinho, pô, pô, pô. Até eu já achei que nós tínhamos perdido esse arroz, porque as outras colheitas que nós tínhamos lá em cima na sede, nós perdemos tudo, Pera. O que tinha lá era tchau, papo, já era, homem. Lá nós colhemos tudo, na verdade, né? É. Ainda nasci pra colher essa canola aí pra lá de cima e o arroz agora. O arroz. Pera, eu tenho que fazer mais uma enquete pra pesada, aproveitar as gameplays que nós estamos trabalhando. Questão da... Pesada, essa semana eu tô fazendo um teste no canal. Pesada, com ou sem intro os vídeos, Pesada? Aquela do controle. Pesada, com ou sem? Comenta com quem gosta, com e sem quem não gosta. Pesada, feedback é incrível de vocês. É vocês que fazem o canal acontecer. Então, já agradeço, Pesada, que puder comentar pra nós. É isso aí, Guilherme. O Nenê também aí tá sem condição, Pesada. Eu perdi o HD que eu tinha, o backup, então eu perdi a intro que eu tinha. Então, o que acontece? Não tenho mais, não consegui mais baixar, o Nenê tá sem intro, por isso que eu tô passando vídeo sem intro, né? Mas, em breve, quando o Nenê tiver mais condição, o Nenê vai mandar fazer uma intro nova aí, e... Aí, logo também, avatar, tudo. Oxi, tu tem imã aí nesse trem? Tem o quê? Tu tem imã aí nesse cano? Por que imã no cano? Ó, o caminhão tá rabiando aí pro cano. É a tua traseira que tá seguindo o meu cano, rapaz. Aham, bem gostosinho. Quase 62%, ou 61,659,58,57. Eis que esse arroz tem textura de can... não, de trigo, não canola, carai. É o que parecia mesmo, né? É o mesmo grão do trigo, carai. Então? Olha lá, pra você ver. Oxi. Oxi. Mas o que é isso? Oxi. 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 O cara, é? O Nenê quer voltar pra colher, Tomy. Esse campo aqui eu quero acabar hoje, ó. Quantos minutos de vídeo nós estamos? Nós estamos em 13. Quase indo pra 14. Deixa eu esperar eu ir pra frente, hoje eu vou dar um ré e vou pegar meu ré de volta. Mas tem que terminar pros 22, 23, por aí. Por aí, depende do tamanho da roça, né, Zé? Tá terminando uns 13, 14, aí é muito pouco. Vai lá. Espera aí, não, Marcelo. Tu percebeu que a tampa sempre buga desse mercedão, hein? Às vezes, eu não lembro o que ele faz bugar, mas às vezes buga ela. Invisível, ele fica invisível. A gente tem que pegar, redefinir ela, apesar. E daí, é, redefinir só a carroceria, né? Redefinir a carroceria, daí ele volta, funcionar de volta. Toda questão a gente ter problemas técnicos, acho que cheiro é jovem com o tempo, né? Não adianta tu se estressar. Minha vida não é um grande arco-eiris, cara. Sabe disso. É, não é que nem farm 3, tá? Meu Deus do céu, pia. Lembrei agora do dia que nós plantamos esse arroz quando tu tava na Via Rádio ainda, pia. Verdade, acho que foi um dos últimos vídeos, né? Que nós... Caraca, faz tanto tempo assim, Zói. Tá, pega. Isso foi bem lá no comecinho da série. Caraca, velho. Cara, já estamos no episódio 46, cara. Isso ali foi ali pro episódio o quê? 9, 13, 12, não lembro? Caraca, Zé, foi muito tempo. Na moral, mano. Zé, eu já vou conseguir ver. Eu tenho um celular aqui perto. Deixa eu acessar a playlist. Já vou saber te falar. Aham. Ô, Zé, mas na moral, na moral, nós plantemos... Eu lembro aí, nós plantemos, eu tava na Via Rádio mesmo, né? Cara, já faz um mês... Dia 22 foi um mês, mês passado. Na verdade, nós sermos mesmo, né, Zé? Foi no episódio 24, Zé. Então, foi vendo o teu episódio, cara. Foi no episódio que eu falei se eu decidir ou não, né? Né? E ainda não decidi. Tem a série inteira pra saber, tá, Pazado? Se eu decidir ou não. Tu vê que doideira, cara. Faz um mês e pouco que nós plantemos esse arroz agora que estamos colhendo. Caraca, mano. A vida não é assim, né, cara? Eu zulei o negócio voa. Feito um... Não, quase no final do ano, Zé. Último mês, aí, ó. Então? Nós queremos reclamar mais do que isso. Não tem, cara. Olha, esses canos ainda continuam aqui no meio, Zé. É, os... Que cano? Eu tinha esse dia, nós taram um com o trator, mas o tubo voltou de volta. Você não entendeu, palhaço. Palhaço, essas piadas me deixam sem graça. Eu pegar a engraxadeira lá, tem graça o devorte, então. Tá louco, mano. Você falou que tá sem... Ficou sem graça? Ficou um prego, mano. Não, tem frio de brujo. Não, mas é um nenê mesmo. Deixa eu só... Ah, é só... Ah, nós secamos a água aqui pra colher aqui dentro, né? Não lembro. Não tem água? Cadê a água da luz? Pois é, não lembro, mas isso aqui é mais ou menos assim. Você põe a água aí no arroz, né? Pra poder aí... Pra poder ele produzir bem e tal, né? Que é o arroz do banhado. Aí a hora de você colher, você fecha, né? Você fecha a água pra poder colher. Senão você vai colher o arroz na água. Eu não sabia desse pequeno detalhe. É isso aí. Ô, mas aqui essa textura tá massa, né? Caralho, mano. Tá. Eu lembro as primeiras... Eu lembro as primeiras texturas que teve aí de multifruti, de arroz e de coisa pro Farming 19. Parecia um... Papel, cara. Papel. De fé, parecia um papel. Um bagulho muito feio, mano. É porque ele mudou... Tinha mudado tudo esse esquema do 17 pro 19, né? Então as mesmas texturas do 17 não funcionavam mais do 19. Ah, mas eu vou ter que bater uma foto na minha máquina antes de você acabar de colher esse arroz. Então depois o nenê fica sem a foto? Não, 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 não. Aqui, ó, Zé. Lepe, ó. Lepe, vanerou. Não, não, não. Tu também, palhaço. Olha só. Nossa, o arroz e o escadelo. As duas TCzona aqui, ó. Nossa, cara. Vou ter que pegar a imagem aérea das nossas duas TCzona aqui, ó. Deus, olha que coisa linda, homem. Então? Eu não sei porquê, mas eu tenho o costume de ficar tirando foto. Apesar do já sabe disso. É sempre eu batendo foto no meio dos vídeos. Ah, ainda bem que é foto, né? Outra coisa. Outra coisa eu não foda. Eu não tenho violão ainda. Como é que tu quer que eu faça? Violino? Enfim. Não, mas não. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos meter pressão aí nessa colheita aí. Vamos meter pressão porque tem um monte de arroz e escadela ainda para nós colher. Esse vídeo foi um oferecimento de oferecimentos. Você aí de casa que não sortou o seu like, já sorte o like marotão, se inscreva no canal. Estamos com uma meta para chegar entre os centos mil inscritos aqui no canal. Sem cara no canal do Flots, então tu se inscreve para não perder nenhum vídeo. Oferecimento, oferecimentos, né, Foch? Aham, oferecimento, oferecimentos. O que é? E like vai no outro, né? Não pode ser de falar, cara. Pode dar vontade, pra assistir Bill também, tá em farto aí. Este é pra uns dois meses, né? É nóis, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. E chama no arroz. Valeu. Fui. Falou, façadão.